O PT é ligado às FARC, ligado ao narcotráfico, ligado ao que há de pior, não tenho dúvida nenhuma disso. Quando estive em Cuba, inclusive, levei aquela revista que dizia que aí não era nem FARC nem narcotráfico, era a ditadura, levei aquela revista que mostrava que o PT tinha recebido 3 milhões de dólares para a campanha no Brasil. E aí foi uma loucura, quase fui preso em Cuba com aquela revista, ia para tudo que era canto, que era de baixo do braço, até queria ser preso, sabia como é que era lá em Cuba essa história que tanto fala, mas é um horror aquilo, vocês não podem imaginar, coitado do cubano. E aí E aí E aí O Fórum de São Paulo é um encontro de partidos de esquerda da América Latina e acontece desde 1990. Entre os fundadores estão o PT, do Brasil, e as FARC, o grupo terrorista colombiano. Este ano, o fórum aconteceu em Montevideo, no Uruguai, no edifício do Mercosul, à beira do Rio da Prata. Os participantes são representantes da velha esquerda da região. Entre os rostos conhecidos dos brasileiros, estavam os petistas Marco Aurélio Garcia, José Eduardo Cardoso, Raul Ponte, Walter Pomar e Nilmário Miranda. O figurino geral é um atestado da monotonia do evento. Jaquetas de couro, paletó e, às vezes, gravata. Nada de militantes com camiseta do Che Guevara ou boinas, comuns em encontros esquerdistas. Nos discursos, todos dizem as mesmas coisas. Eles odeiam os Estados Unidos, Amam a ditadura cubana E acham que o neoliberalismo é culpado de tudo o que acontece de ruim na região. Foi uma situação vítima do saqueo do capitalismo. O neoliberalismo é o lobo, o lobo, o lobo, o lobo, o lobo. Combater o neoliberalismo, combater a exclusão social, combater a discriminação e lutando por uma sociedade mais justa e mais fraterna entre todos os brasileiros e membros estrangeiros e todos os seres humanos. Além disso, os membros do fórum, que se dizem contra o uso da violência, ficam tentando justificar a existência das FARC. O presidente da Nicarágua até lamentou a morte do chefe dos terroristas colombianos. Mas o que deixa os velhos comunistas animados mesmo é o velho grito revolucionário cubano. Saremos juntos. Dá um cêcero. Adelante com a morte. Só o povo unido jamais será vencido. Só os povos unidos de América Latina e do Caribe jamais serão vencidos. Que viva o foro de São Paulo. Viva a revolução. Viva a revolução. Viva a revolução. As notícias, noticieros do mundo e daqui de Venezuela, pois também mataram ao número 2 da FARC, Raúl Reyes. Ayer recorriu o mundo. Todo o dia estive esta notícia. Eu recebi a invitação para assistir em 1995 ao foro de São Paulo, que se instalou aquel ano em São Salvador. A invitação me a fez um bom amigo, comandante revolucionário, falecido, há pouco, Shafik Handal. E aí eu fui a parar, em São Salvador. E uma das pessoas a que conheci foi, naquela ocasião eu conheci a Lula, entre outros. E me chegou alguém a minha... a minha posição aí, na reunião, a uma mesa de trabalho, onde estávamos um grupo conversando. E lembro que me pôs a mão por aqui e me disse, homem, quero que falemos. E eu disse, quem é você? Raúl Reyes, um dos seus governantes das Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia. Por que o governo brasileiro tem uma dificuldade muito grande de lidar com esse problema das Farc? Porque o PT sempre foi um aliado das Farc na política de esquerda do continente. O governo brasileiro, quando o Lula foi eleito, prometeu ao Uribe que o Estado brasileiro não faria a mesma política petista. No entanto, as coisas se misturam. O Marco Aurélio Garcia, que é a sessor especial do presidente Lula para esse assunto da região, era o representante do PT no foro de São Paulo, que reunia os partidos de esquerda e também guerrilheiros, como a Farc, a ELN da própria Colômbia, grupos da Guatemala. Então, é uma misturada que dificulta muito o governo brasileiro tomar atitudes concretas e definitivas nesse conflito. Tanto que, até agora, nenhuma autoridade brasileira condenou as Farc, claramente. Mas, para o governo brasileiro mais. Para o governo brasileiro está em casa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E digo uma coisa, qual pai, qual mãe de família não se sente ameaçado pela violência, pelo tráfico, pela difusão do uso de drogas? As drogas são hoje uma praga nacional e aqui também o governo tem que investir em clínicas e programas de recuperação, como nós fizemos no meu estado, para quem precisa. E não pode ser tolerante com traficantes da morte. Mais ainda, se o narcotráfico se esconde atrás da ideologia ou da política. Veja o sorte. Obrigada. 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 Obrigada.